Eu saio de casa na madrugada, deixo meus dois filhos em casa e minha mulher em casa pra te levar de graça. Quer pagar? Beleza, eu reporto depois, mas dá licença. É, claro que é, você tá me atrasando, dá licença. Tá bom. É por essa e por outras que eu parei, particularmente, de rodar na madrugada. Na hora que você começa a botar na balança o que você ganha, porque se ganha mais trabalhando na madrugada, em relação ao que você se incomoda, ao risco que você corre, já passei por cada situação, é bêbado chato, é bêbado sujando o carro, é bêbado incomodando, é bêbado dormindo, não sai do carro. Pra mim, o cúmulo foi um dia que a mulher pegou, tava tentando achar a chave pra sair do carro. Bêbada, bêbada, bêbada. Passou a mão, jogou a bolsa no meu colo, procura pra mim. A mulher largou a bolsa no meu colo pra eu procurar a chave dela, que ela não conseguia achar a chave pra entrar na própria casa. É, não é fácil vida de motorista. E por isso que eu digo, ó, o cara ali, ó, muito inteligente, gravou tudo, ele filmou tudo. Porque uma doida dessa sai do carro, daqui a pouco ela acusa ele de assédio, daqui a pouco ela diz que perdeu alguma coisa dentro do carro, ou diz que o motorista roubou alguma coisa dela. Como é que você se defende? Fica a palavra da passageira contra o motorista. Cada vez mais, motorista tem que ter câmera dentro do carro, tem que filmar tudo o que acontece dentro do seu carro. Ah, você não tem grana, não tá afim de investir numa câmera. Pelo menos, então, tem um aplicativo de câmeras. Pia, eu sempre sugiro, cara, o aplicativo do Stop Club, primeiro link aqui na descrição do vídeo. Com ele, cara, você bota pra gravar, fica rodando por trás do aplicativo da Uber, por trás do GPS. O passageiro nem sabe que você tá gravando. E você tem uma prova a seu, por favor. Então, se você não tem câmera, já baixa agora o aplicativo, não perde tempo. Pois ele tem câmera, compartilha a localização. Tem uma série de ferramentas pra ajudar você, motorista, a trabalhar com mais segurança. E eu até já te pergunto, você já passou por uma situação dessa? Já aconteceu com você de se incomodar com passageiro, principalmente passageiro bêbado, de não querer pagar? Já deixa aqui nos comentários como é que foi a situação e o que você fez pra desenrolar. Então, assista agora tudo o que passou esse motorista. Se não dá uma desperta e não grava, olha, ela é capaz do problema ter sido bem maior. Quer pagar? Beleza, eu reporto depois, mas dá licença. É. Claro que é, você tá me atrasando, dá licença. Tá bom. Tá bom, tem. Olha, rapaziada, ó. Pegou lá na ilha do governador, a amiga dela botou ela no Uber. Está aqui, ó, não quer sair do Uber. Eu tô te filmando. Você não tava me xingando? Me xinga agora. Não quer sair do Uber, não quer pagar. Eu tô no Uber, sinto, amiga. Dá licença. Eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Não, de respeite. Aqui é meu sustento, dá licença. Não quer pagar, beleza, eu reporto depois, mas dá licença. É. Claro que é, você tá me atrasando, dá licença. Dá licença aqui, ó. Veja bem a cara dela aqui, ó. Dá licença. Eu sou babaca. É, eu sou babaca, dá licença. Sete e uma. Sete e uma. Sete e uma, dá licença. É, eu tô te filmando mesmo. Isso. A cara de pau. Não devo nada pra esse babaca. A cara de pau, não deve? Aqui no aplicativo aqui, ó. Aqui no aplicativo aqui, ó. Eu fiz corrida de graça? Tô trabalhando de graça? Eu e estou trabalhando de graça? Eu? Eu saio de casa na madrugada, deixo meus dois filhos em casa, minha mulher em casa pra te levar de graça? É isso? É sério. Dá licença. Sua sócia que tá passando em carro de polícia aqui. Se tiver passando em carro de polícia, eu vou parar. Eu vou parar em carro de polícia. Eu vou chamar sim, vou chamar sim. Vou chamar, dá licença. Querido, eu pago o que eu devo. Então paga, tá me devendo a corrida. Então paga. Cadê o dinheiro? Eu chamo o que eu devo, eu te devo. Cara, tá bom, dá licença, cara, dá licença. Mas eu tô fazendo o vídeo. Tô fazendo o vídeo porque eu quero. Porque você certinho pilantra não tá pagando. É por causa disso, juro. Sai do carro, cara, sai do carro. Em algum momento eu disse que eu não ia te pagar. Falou, falou bem alto que não ia pagar. Falou, eu pago o que eu quero, eu não pago. Tá gravado, tá gravado. Eu falei, você é o quê? Não. Você falou sim, falou sim. Não, 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 não. Falou sim, dá licença. Não, agora eu não pago. Então não paga, então não paga, tchau. Você quer te promover? Vai, eu sei eu te promover. Tô trabalhando, pô. Posso ir embora? Não vai pagar? Não vai pagar? Ué, eu pago. Então paga, cadê o dinheiro? Já achou tuas coisas? Pra depois eu falar que eu peguei alguma coisa? Pegou o celular, pergunte o quê? O celular na mão dela. Ouça aqui, ó, tudo aí, ó. Tudo aí. Então vai aí, só para. Para na corrida. Sim. Quanto que é a minha corrida? Pode ver aí, por favor? 27. E aí, você? Tá bom. Tá bom o quê? Tá bom aí, você o quê? Tá bom. Tá bom o quê? Tá bom. Tá bom o quê, cara? Tá bom o quê? Tá me agredindo. Uma puta! Tá me agredindo, não tô te gostando. Eu não tô te pedindo nada. Você acha que eu não tô te dando pra pagar? Você tem que pagar, você tem que pagar. Mas eu... Então paga. Então paga. Então paga. Então tá aí o vídeo na íntegra. Não esqueça de comentar o que você achou. E se você já passou por esse tipo de situação, ou até tem algum vídeo aí interessante de alguma situação que aconteceu com você, manda para mim, fernandoberfloripa.gmail.com Ok? Gente, um grande abraço. Se cuida aí na pista. E a gente se vê no próximo vídeo, hein?